Ouvir os conselhos dos outros Sempre a ver o esperado A de um santo, a vida braga A de um rádio, o que não tem Não, não sou o único, não sou o único a olhar Quando as provas se abrirem O céu é sumido Quando as provas se abrirem Mas quando as provas se abrirem Não, não sou o único Eu não sou o único a olhar o céu Não, não sou o único Eu não sou o único a olhar o céu Não, não sou o único a olhar o céu Não, não sou o único a olhar o céu E quando as nuvens partirem O céu azul ficará E quando as provas se abrirem Mas viram-me só o brilhar a ver Mas viram-me só o brilhar a ver Eu não sou o único Eu não sou o único a olhar o céu Eu não sou o único O surdo, o surdo, o riqueiro, o setembro